Após três meses de recesso escolar, cerca de 5 mil alunos da rede municipal de ensino voltam às aulas na próxima segunda-feira. O último dia letivo do município foi antecipado e aconteceu em 30 de novembro de 2018. Segundo o secretário municipal de educação, Snard Lúcio Cardoso, isso ocorreu após o decreto que considerou o caos financeiro ocasionado pela baixa arrecadação do município e pela falta de repasses do governo do estado de Minas Gerais. Iniciaremos o nosso ano letivo de 2019 na próxima segunda-feira, dia 11 de março. Isso se deu à crise fiscal e financeira instalada no município com a retenção pelo governo estadual dos repasses do Fundeb e do transporte escolar que somam quase 8 milhões de reais só para o município de Januária. Questionado sobre a carga horária que o aluno deve cumprir, o secretário explica. Isso não acarretará prejuízo algum na carga horária e nos dias letivos dos nossos alunos. Pedimos aos pais, as mães, aos responsáveis que levem os seus filhos a partir de segunda-feira para os nossos CEMEIs e nossas escolas. Nossos profissionais já estão devidamente prontos para recebê-los. Bem preparados, com planejamento em dia. Temos uma rede de ensino exemplar, com servidores competentes e dedicados. O secretário aproveitou a oportunidade para anunciar a inauguração de mais duas escolas em Januária. Algumas escolas foram reformadas, outras estão em fase de reforma e temos a alegria de estar dando essa notícia aqui já de primeira mão, a população de Januária, que nos próximos meses nós iremos inaugurar mais dois CEMEIs. Um lá no bairro Cidade Nova, ali próximo ao Januária do Bairro Clube, e o outro lá no bairro Alvorada, lá nas imediações do bairro Cerâmica. Portanto, estamos preparados e de braços abertos para receber os filhos de todos vocês. do Bairro CEMEIs. e do Bairro Clube, do Bairro CEMEIs.